O fogão Brastêpe com quatro bocas de acendimento automático consegue reunir a modernidade do cooktop e a praticidade de um forno integrado. Extremamente sofisticado, ele possui um design todo na cor preta, que agrega valor a qualquer decoração e ainda conta com dois níveis de potência do queimador, garantindo ótimo desempenho durante o preparo das refeições. Quer saber mais? Então vem comigo nesse vídeo! Olá, que satisfação ter você por aqui! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal! No vídeo de hoje eu vou apresentar para você o fogão Brastêpe quatro bocas modelo BFO4VAE. Mas antes de prosseguir aqui, como de costume, já vai deixando o like aí. Se você não é inscrito ainda no canal, vem, se inscreva no canal. Estou sempre apresentando produtos, promoções, cupons de desconto, tirando várias dúvidas aqui. E também eu quero chamar você para fazer parte do meu grupo exclusivo de promoções e cupons de desconto. Eu vou deixar aqui o link aqui abaixo, tá? E é importante também você ficar comigo nesse vídeo até o final, porque ao final nós vamos ver a avaliação desse produto. Nós vamos pegar o relato de pessoas que já compraram esse fogão e deram lá a sua nota, a sua avaliação e muito mais. Então, sem mais enrolação, vem comigo, vamos conferir nesse fogão aqui de pertinho. Então vamos começar aqui com a mesa de vidro. Dá uma olhadinha nessa mesa. Esse aqui é o botão, ele tem acendimento automático, né? Para baixo e para cima é o botão de acender a luz interna do forno, tá? Dá uma olhadinha que ele também tem esses botões, ó. Esses botões, eles são removíveis, tá? Fica bem mais prático para você poder limpar. Esse aqui específico é o botão do forno. O forno, ele pega até 280 graus, tá? Esse fogão também, ele conta aí com uma mesa de vidro temperado, tá? É o vidro temperado muito bonito, por sinal. E aí você tem essas grades aqui, ó, que são grades de ferro fundido, que garante robustez e segurança para os seus preparos, ó. Olha só a robustez, são grades duplas, olha só. Ela é bem robusta mesmo, isso traz mais estabilidade, né? Na hora que você for colocar ali a sua panela, né? Você vai ter mais estabilidade. Realmente, a questão aí das trempes da Brastemp, eles trabalham com muita qualidade, tem uma robustez. Dá uma olhada na parte de cima, né? Bacana que esses modelos parecem muito com a versão cooktop, né? Então, assim, hoje é um dos modelos mais vendidos. Dá uma olhadinha também na parte da frente, porque aqui você tem o vidro do forno com uma visão ampla, né? Com maior amplitude para visualização e acompanhamento também do prato, né? Durante o preparo e por aí vai. Lembrando que esse forno, ele tem 61 litros, tá? A lâmpada fica logo ali, ó. Você pode desatar, rachar aqui, puxar a lâmpada, trocar, né? Dificilmente aí você precisar trocar essa lâmpada, porque elas duram bastante aí, né? E a gente liga de vez em quando, né? Então é isso aí, vamos dando uma olhadinha aqui, ó. Preste atenção nessa parte aqui, porque a parte aqui da válvula para onde sai o gás é justamente da parte direito, é do lado direito, né? É claro, olhando de frente para o fogão, o gás ele sai para o lado direito aí, a válvula é para o lado direito. Agora o que nós vamos fazer, como de costume aqui no canal? Nós vamos dar uma olhadinha lá no site da Casas Bahia e verificar como que está a avaliação desse produto. Então, vem comigo! Opa! Então já estou aqui no site da Casas Bahia, aqui está o produto. Eu vou deixar o link desse produto aí na descrição para facilitar a sua vida, tá bom? Vou deixar o link aí, você vai clicar e você vai abrir direto essa tela aqui. Lembrando que comprando através do meu link aí, você vai estar ajudando aqui o meu trabalho no YouTube e é claro, vai estar me estimulando também a gravar mais e mais vídeos como esse. Então aqui está o modelo do fogão, aqui a gente já consegue ver a média de preço dele, ó. A média de preço dele bate aí R$1.799. Realmente é um fogão de muita qualidade aí. A Casas Bahia está indicando aqui que ele está com R$400 de economia, está com 18% de desconto, tá? E aqui ele está fazendo em 9 vezes sem juros no cartão de crédito ou no cartão Bahia em 14 vezes sem juros, né? É interessante o seguinte, porque aqui em cima você já consegue perceber que ele tem 58 avaliações, tá? Lembrando que esse fogão da Brastemp, ele é um fogão novo, ele é um fogão recente. Então ainda tem poucas avaliações, tem 58 avaliações. Mas conforme o tempo vai passando, as pessoas vão comprando e elas vão deixando aí o seu comentário, as avaliações, vendo o que elas acharam do produto. Então vamos rolando aqui para baixo. Como de costume, né? Vamos dar uma olhada aqui na questão das dimensões do fogão, a gente sempre vê. Então aqui a gente já pode perceber as dimensões, né? Dá uma olhadinha que ele tem 94,50 de altura, 51 de largura, profundidade 68,50 a profundidade dele. E ele pesa aí 33,60 quilos, tá? Vamos rolando para baixo e vamos conferir aqui a avaliação, gente. Então nós já temos aqui um fator positivo no fogão, porque ele tem 58 avaliações. A maioria das pessoas que avaliaram deram 5 estrelas, né? 100% dos clientes recomendam este produto. E aí você tem um comentário aqui do pessoal, a Carla diz o seguinte, adorei o design do fogão. Realmente é um fogão muito bonito também e de bastante qualidade, gente, né? Pelo que eu vi aqui na filmagem também, mostrando para você, as trempos robustas, o fogão realmente tem qualidade. Não é à toa que ele é 1.799. Tem a Evelyn que disse assim, muito bom, eu recomendo. Tem aqui também o Marcelo que disse, muito bom. A Maria disse, atendeu as minhas expectativas. A marca por si só já é sinônimo de qualidade. Isso é verdade, né? Tanto é que a gente sempre ouvia, né? Não é Brastemp não, mas a Brastemp sempre foi referência, né? Em relação a eletrodoméstico aí, geladeira, fogão e máquina de lavar. A Lúcia disse, produto ótimo, né? E o Elígio disse assim, do jeito que pedimos, ele veio. Então é isso aí, ó. Já conferimos aqui, vamos ver se tem mais avaliação aqui, porque foram 58, né? Então aqui a Rosângela disse, ótima qualidade. Fogão lindíssimo. Por enquanto, ainda nós não temos ainda uma avaliação negativa do fogão, tá? A gente sempre costuma aqui puxar uma avaliação positiva e uma negativa. Então 58 pessoas compraram, todas as avaliações são positivas em relação a esse fogão Brastemp. Aqui, ó. Inclusive, aqui é o seguinte, ó. A Evelyn, ela tirou foto do fogão montado na casa dela. Ficou bonito aí o espaço, hein? Rapaz, ó, coube direitinho aí o fogão e ele deixa a cozinha realmente aí com uma beleza, né? É um fogão de fato aí muito belo, gente. Vale, tá valendo a pena aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!